Opa! Nesse vídeo eu vou te falar sobre os 5 passos que com certeza você não está fazendo que vai te ajudar a melhorar no day trade. Se você ainda não está na profissão day trader, você precisa conhecer esses 5 passos pra você avaliar o que irão te ensinar por aí e ver se você vai ter alta performance ou não. Porque esses 5 passos são primordiais e ninguém ensina por aí. Ó, antes da gente falar sobre esse conteúdo, dá uma rodadinha nessa vinheta, fica até o final desse vídeo, que vai valer a pena conhecer esses 5 passos. Roda! Show de bola! Voltando aqui, não esqueça, tá? Ativa aqui, ó, me segue aqui nesse canal, né? Começa a assinar o meu canal, assina o meu canal, ativa o sininho, sempre troca as palavras, porque vai valer a pena. Então, vai lá! Me segue aqui no canal, ativa o sininho, tá bom? Não esquece também do link que está aqui na descrição desse vídeo e fixado aqui no primeiro comentário. São links que podem mudar a sua vida, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Então, agora vamos para o conteúdo que é o que você quer saber. Quais são os 5 passos, as 5 atividades que você precisa fazer pra melhorar no day trade? A primeira coisa é dormir bem. Ó, você não dormiu bem? Para! Tem que dormir bem. Não dormiu bem, não opera outro dia. Eu vou ser bem direto nesse vídeo aqui. Não dormiu bem, não opera outro dia. Beleza? Ah não, eu dormi bem. Dormiu bem? Tá antes do mercado? Acordou antes de operar? Visualização. Presta atenção. Não existe trader profissional, trader de alta performance, trader rank A, que não tenha visualização como hábito. Você precisa ser um visualizador antes de querer ganhar dinheiro. Ponto final. Dormiu bem? Visualizou? Vai para o trade. Presta atenção. Presta atenção. Segundo, anotar os trades. Trades. Isso aqui muita gente ensina, mas você não faz. Anota os trades. Pra quê? Pra depois você fazer replay de mercado. Pra depois você voltar e ver o erro que você teve. Faz isso. Anota os trades. Isso daqui vai te ajudar a acalmar, a ter menos pressa, a menos ansiedade. Seja disciplinado. Não tem jeito. Você precisa, tá? Depois que você anotar os trades, você vai visualizar novamente. Então, visualização. Visualização novamente. Por quê? Porque você vai visualizar o que você errou pra eliminar aquele erro da sua mente. Então, por exemplo, você tá analisando lá, tá o gráfico. Pô, eu entrei aqui. Eu lembro, não era pra ter entrado. Não teve absorção nesse nível de preço. E eu entrei, eu fui teimoso. Eu não vou fazer mais isso. Ranca isso na sua cabeça. Elimina esse erro de você. Elimina. Como? Fazendo visualização. Acertou o trade? Você vai fazer a visualização pra masterizar o acerto. Poxa, que trade top. Naquele nível de preço entrou fluxo ali. Nossa, teve muita absorção. Muita, muita, muita. Tinha um stop ali barato. Stop técnico barato. Eu coloquei meu stop. Fui pra cima na operação. Deu tudo certo. Nossa, eu quero mais operações como é essa. Eu quero. Por quê? Porque operar todo dia é a mesma coisa. Eu quero, eu quero. Masteriza aquele acerto na sua mente. Então a gente falou do 1, do 2, do 3, do 4 e o quinto hábito. E na minha opinião, o mais importante. Presta atenção. Disciplina. Essa aqui é bem, é a mais difícil. Se você não tem disciplina, você não dorme bem. Se você não tem disciplina, você não visualiza. Se você não tem disciplina, você não adota os trades. Se você não tem disciplina, você não faz visualização após o mercado pra eliminar erros e masterizar os acertos. Disciplina. Não tem regra. A disciplina é uma briga interna. Uma briga com você mesmo. É uma luta contra você mesmo. Presta atenção. Pra você ter disciplina é o seguinte. Vamos dizer que aqui é o herma, aqui é o herma também. Aqui é o herma bonzinho, aqui é o herma ruimzinho. Esse herma ruimzinho tá falando. Né, aqui faz a visualização. Cala a boca. Tamo lá operando, não sei o que. Ababá. Não, esse nível de preço aí não é legal, não é o que eu quero. Não, entra assim. Entra assim. Que? Cala a boca. Que? Entra assim o quê? Não foi o que eu visualizei, percebe? Ter disciplina é uma briga constante contra você mesmo. Por quê? Porque ele é ruinzinho de fato? Não. É porque o seu subconsciente fica te sabotando, porque ele não conhece o que você tá fazendo. Quando você tem disciplina e luta contra você mesmo, tá? Tudo que você fizer, torna hábito. Se você dormir cedo, vai tornar hábito. Dormir, dormir cedo, 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 cedo. Todo dia. Cedo, fufo. Não, gente. Eu tenho que ir embora da festa, porque eu tenho que dormir cedo. Não, gente. Eu vou jantar cedo, porque eu tenho que dormir cedo. Não, gente. Eu não vou ver a novela, porque eu tenho que dormir cedo. Não, gente. Eu não vou sair de casa, porque eu tenho que dormir cedo. Você fica ali. Vai, vai, vai. Aquilo ali, dormir cedo, vai virar hábito. Visualização é a mesma coisa. Briga contra você. Meu, amanhã eu vou fazer visualização. Depois, depois. Ah, não. Hoje não. Sim, hoje sim. Faz, 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 faz. Vira hábito. Já leu aquele livro, O Poder do Hábito? Se não leu, leia. Tá bom? E a visualização e a disciplina, que é uma luta contra você mesmo. Então, essas cinco coisas, você precisa fazer se você quer ter alta performance no day trade, quer ser um trader ranquear e também quer ter muito sucesso no day trade. Agarra essa aqui, porque essas cinco coisas podem fazer diferença na sua vida. Não esqueça que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link clicável que pode mudar a sua vida. Tem um link clicável aqui nos comentários, fixado no comentário que pode mudar a sua vida. Lê. Se interesse, deixa o seu comentário. Gostou desse vídeo? Manda o dedo no like. Não gostou do vídeo? Manda o dedo também no like. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza disso aqui vira jogo. Vários alunos chegaram pra mim e falaram assim, cara, eu já tinha meu operacional, não sei o que, não sei o que, blá blá blá. Mas, cara, quando eu fiz a arena mais desate, a sua formação, eu entendi isso aqui, cara, eu fui pro outro nível. E de fato é. Porque isso aqui, sabe o que que é? É ensinar, é preparar e ensinar o seu subconsciente. E quem manda no jogo do day trade, não é estratégia, setup, não é nível de preço, não é. É aqui, ó. Subconsciente treinar. Quando você aprende a treinar o seu subconsciente, você vai pra um outro nível. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Então, manda o dedo no like, compartilha. Fica atento aqui nos links aqui embaixo. Caraca, eu fico repetindo toda hora. Mas é isso aí. Valeu? Até o nosso próximo vídeo. Obrigado e tchau.